Olá, eu sou o Léo e vou mostrar hoje para vocês uma cobertura do Plex pronta para morar. O principal diferencial desse imóvel é que ele será em Plex pronta para morar, com projeto de iluminação, pisos em parcelanato em toda a área social e projeto de mercenaria completa. A área íntima, com três suítes, fica super reservada, bem aqui, atrás desse painel. Na minha opinião, o principal diferencial, além do Plex pronta para morar, fica por conta da área maior completa, com jacuzzi e uma vista privilegiada na cidade. Gostou do imóvel? A gente vai visita comigo através dos meus contatos no Instagram ou no WhatsApp. Gostou do imóvel? A gente vai visita comigo através dos meus contatos no Instagram ou 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 Legenda por Sônia Ruberti